Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Que as bênçãos do Deus Pai, Filho e Espírito Santo desçam sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa. Que o Senhor guarde todos os teus caminhos, a tua entrada, a tua saída. Que hoje o Senhor traga o milagre para dentro da tua casa. Estamos realizando uma poderosa campanha de fé e milagres para abençoar a sua vida, onde você será tocado pelo poder de Deus. Aguarde, confie, creia, Deus está no controle. Deus está no comando e Deus está inspirando você a buscá-lo em oração. Por isso nós vamos juntos nesta jornada de doze dias de oração. Doze dias de clamor por doze meses de bênçãos. Você vai ser surpreendida, surpreendido, por coisas maravilhosas que Deus fará na tua vida, na tua história, na tua família. Não perca um só dia desta campanha. Não perca as bênçãos que Deus tem para você. Hoje, depois da nossa mensagem, depois da palavra poderosa que Deus vai liberar para você, eu quero apresentar o teu nome em oração. Nós vamos formar uma grande corrente de oração. Nós vamos bater na porta do céu. E o teu milagre vai chegar. A tua vida vai mudar. A tua sorte vai mudar. Deus fará coisas grandiosas no nosso meio. E depois você voltará aqui para testemunhar aquilo que Deus fez na tua vida, na vida da tua família. Você quer receber essa bênção? Você quer receber esse milagre de Deus? Então você vai tomar posse dessa palavra. Você hoje mesmo vai assumir um compromisso com Deus. Não é comigo. É com Deus. de você participar dessa campanha e de você anunciar essa campanha. Você vai atrair pessoas para ouvir a palavra de Deus. Eu quero que você assuma um compromisso de diariamente enviar essa mensagem para 12 pessoas. E você vai ver aquilo que Deus fará na tua vida. Faça isso agora. Já manda essa mensagem para 12 pessoas. aproveita, aperta no gostei, escreva os seus pedidos de oração e os seus nomes aqui nos comentários. E se é a primeira vez que você está vindo nesse canal, eu quero adotar você em oração. Sim, eu quero orar diariamente por você. Mas você precisa se inscrever. Não vai te custar nada, apenas alguns segundos. Clica na palavra inscrever-se e clica no sininho e ativa todas as notificações para você ser avisado das nossas orações aqui. E agora, eu quero entregar a palavra de Deus para você. Muito prazer! Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você agora num oferecimento do livro digital Os Sete Bons Conselhos Abra comigo a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 6 Lá está escrito assim Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Meus amados irmãos e irmãs, esse texto de hoje, dentro dessa nossa poderosa campanha de milagres, vem para reforçar uma promessa de Deus na sua vida. Talvez hoje, a tua vida esteja numa situação difícil, complicada. Talvez você esteja passando pelo vale da dor ou pelo vale de lágrimas. Talvez você esteja como o salmista que disse que passou pelo vale da sombra da morte. Talvez, a tua vida hoje, não te ofereça muita esperança de melhora. Talvez hoje, as portas parecem estar fechadas. Mas eu quero que você creia firmemente na promessa de Deus. Tudo isso, você vai vencer. E lá na frente, você vai compreender o porquê de você ter que passar por essa etapa, por essa situação. Agora, parece tudo muito confuso. Você não compreende nada. Você busca respostas, mas ninguém as tem. Mas lá na frente, você vai entender completamente. Mas antes que essa vitória chegue, antes que essa conquista aconteça, você precisa conhecer os passos que precisa dar em direção a essa vitória. E no texto de hoje, eu quero destacar quatro pontos importantíssimos que nós precisamos atentar e dali buscar a nossa vitória. E o quinto ponto, depois que você observar cuidadosamente os quatro pontos primeiros, o quinto ponto, o último que eu vou falar, será o ponto determinante para você alcançar a vitória que você tanto quer. Seja ela em qual for a área da sua vida, sentimental, espiritual, profissional. Seja qual for a crise, a dificuldade, o lugar pelo qual você esteja passando de luta, de dor, você pode sair daí para um lugar de vitória. Mas você precisa observar esses quatro primeiros pontos e depois fechar com chave de ouro no quinto ponto que eu vou te mostrar. A primeira coisa que eu observo nesse texto, logo no versículo 1, quando a palavra nos diz, sucedeu depois da morte de Moisés. Aqui, a primeira coisa que Deus diz a Josué é que Moisés morreu, cumpriu o seu papel, finalizou a sua missão. Agora é contigo, Josué. É como a situação que nós estamos vivendo. Um ano se foi. O ano velho morreu, nasceu o ano novo. O ano velho não existe mais. Estamos diante de um novo ano. Eu sei que, para muitas pessoas, o novo ano pode não significar nada. Eu até já pensei assim. Ah, essa coisa de novo ano é só um dia diferente do outro. Ah, é só uma passagem no calendário. Eu já pensei assim. Mas hoje, refletindo com um pouco mais de atenção, de cuidado, eu observo que o novo ano, ele tem sim um grande significado. E ele pode ser um significado para mudar a situação que você está vivendo. O novo ano é um momento em que muitas pessoas, no mundo todo, estão, de alguma forma, reforçando ou renovando as suas expectativas, a sua esperança de uma transformação, seja ela em qual for a área da vida. É um momento em que muitas pessoas, elas estão se esforçando para se motivar, para ter pensamentos positivos acerca daquela nova etapa. E agora é o momento mais propício para você também engrossar a fileira daqueles que querem uma mudança, uma transformação na vida. E já estão começando essa transformação pelo lugar mais certo e mais propício. Mudança de mente. Tudo começa na mente. Então, não pense que esse novo ano não terá influência sobre você, pois terá. Agora você pode decidir se essa influência será positiva ou negativa. Se você quiser uma influência positiva para te ajudar a ter um novo ano abençoado, próspero, feliz, O primeiro passo que você precisa dar é entender que o velho ano já morreu. Talvez, você já estava tão confortável naquele ano passado, sabendo fazer as coisas, se preparando para isso ou para aquilo, mas aquilo já passou. Você está diante de uma nova fase, de um novo tempo. É preciso entender que agora é com você. E é uma nova oportunidade para você refazer os seus planos. O segundo passo que você precisa dar, a segunda coisa que você precisa entender e refletir, é que a fila andou. É isso mesmo. Chega de se lamentar, de chorar. Veja o que Deus diz a Josué. Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo. É Deus dizendo para Josué, meu filho, chega de chorar. Chega de se lamentar. Moisés cumpriu a sua missão. Moisés está morto. Moisés não existe mais. Agora é com você. Levante-se. Conduza esse povo. Sabe, meus irmãos e irmãs, uma das coisas que mais atrapalha a nossa caminhada, seja caminhada espiritual, profissional, emocional, é ficar amargando o passado, olhando para trás. Sabe? Há uma promessa de Deus à frente. Talvez alguém pergunte, Ah, mas Ney, qual é a minha promessa? Olha, eu não sei qual é a tua promessa, mas certamente não é uma vida de lamento e de fracassos. Deus tem algo bom para você à frente. Então, olhe para frente. Esqueça o passado. A terceira coisa que nós precisamos refletir é essa. Aprenda a se apossar do que é teu. Veja o que Deus diz a Josué. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Sabe, meus irmãos e irmãs, há muitas coisas na nossa vida que não foram preparadas para nós e a gente tem que se conformar com isso. Agora, há muita coisa que Deus preparou para nós e às vezes a gente perde porque a gente não toma posse, a gente não se apossa. Lá no passado, quando surgiu a TV, a televisão, muitas pessoas cristãs, muitas pessoas religiosas, olhavam para a televisão e só conseguiam ver coisa negativa, dizendo, ih, esse negócio aí, isso aí vai fazer mal para a gente, isso aí vai dividir as famílias, isso aí é do diabo. E começaram a dizer, é do diabo, é do diabo, é do diabo, até que o diabo tomou posse e, de fato, o diabo se apossou daquilo de tal forma que, hoje, se os religiosos querem ter um pequeno espaço numa televisão, eles têm que pagar verdadeiras fortunas. Por quê? Porque deixaram o diabo se apossar. Se eles tivessem olhado para aquilo e pensassem, meu Deus, isso é um grande instrumento, uma ferramenta para a gente propagar a palavra, se eles tivessem se apossado da TV e usado como uma ferramenta para disseminar o Evangelho, hoje, o nosso mundo, a nossa pátria, seria outra. Então, a gente precisa se apossar das coisas que Deus tem para nós. Nem tudo é para nós, mas o que for nosso, nós precisamos tomar posse. O quarto passo que você precisa dar e a quarta coisa que você precisa refletir é Deus está contigo, então vá. Não se acovarde, não tenha medo, seja forte e vá em frente. Não fique parado, não fique estagnado. E, por último, o quinto e talvez o principal ponto que você precisa refletir é esse. A vitória está nas suas mãos. É o que Deus quer dizer quando olha para Josué e diz ser forte e corajoso. É contigo. Sabe, meu irmão, minha irmã, coragem não é não ter medo. Porque os corajosos têm medo, sim, assim como eu e você. Mas sabe qual a diferença do corajoso? Ele não deixa o medo paralisá-lo. Ele segue em frente apesar do medo. E é isso que nós precisamos fazer. E para isso, eu quero orar por você. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, Nesse momento, Senhor, em que nós mergulhamos nesta campanha Em busca de um milagre, de uma bênção Em busca dos nossos sonhos, dos nossos planos, dos nossos projetos Eu apresento diante de Ti agora cada causa, cada súplica, cada oração, cada pedido Que foi depositado aqui, Senhor Na expectativa de cada pessoa que está me ouvindo agora Nos comentários desse vídeo Eu apresento diante de Ti agora, Senhor Cada pedido e cada pessoa que tem o seu nome escrito aqui E peço, meu Deus Venha com poder e majestade Destrua todas as barreiras, todos os empecilhos Todos os obstáculos Todas as muralhas que estão à nossa frente E que o Senhor possa nos conceder o milagre, a bênção A cura, a restauração, a transformação Senhor, eu te peço Venha agora, ó Pai Responder as nossas orações Nós estamos diante de Ti com um coração quebrantado Clamando, intercedendo, suplicando Olha para a nossa causa Olha para as nossas dores As nossas limitações Olha para a nossa família Senhor, precisamos de Ti Carecemos da Tua intervenção divina sobre as nossas vidas Eu te peço agora, Senhor Cura o enfermo Venha sarar toda a enfermidade, toda a doença Ajuda os necessitados Ajuda os necessitados, os aflitos, angustiados Atua, Senhor, na restauração dos relacionamentos, casamentos, famílias Que o Senhor traga também livramento de morte Livramento de engano Livramento da pessoa maldosa, enganosa, invejosa Livra do prejuízo E abre portas diante de nós, Senhor Assim eu peço Confiando que o Senhor fará muito mais do que pedimos ou pensamos E agora, Senhor De forma toda especial Eu peço Pela vida de cada ofertante Cada pessoa que tem enviado a Deus a sua contribuição Para que nós possamos propagar a palavra E acudir os necessitados Os aflitos Aqueles que não tem ninguém por eles Muito obrigado, Senhor Por cada pessoa bondosa, generosa Que envia a sua contribuição E nos ajuda nessa missão A essas pessoas eu suplico, Senhor Prosperidade Fartura Abundância de recursos Para que elas sempre tenham para compartilhar Para acudir os necessitados Para amparar os aflitos, os humildes, os pobres Meu Deus, em nome de Jesus Abre portas diante dessas pessoas Que elas possam ganhar causas na justiça Que elas possam receber, ó Deus Dinheiro Contribuições Benefícios E que assim elas possam testemunhar O quanto o Senhor tem abençoado a sua vida financeira Eu peço, Senhor Por aqueles que têm os seus negócios Que eles possam ter bons clientes Que eles sejam livrados de prejuízos De crises De tudo aquilo que possa atrapalhar A sua vida profissional A sua vida financeira Abençoa cada uma dessas pessoas Em nome de Jesus Cristo Amém Meu irmão, minha irmã Talvez, ao longo dessa oração Você sentiu um desejo no coração De também ser um ofertante Mande uma mensagem para esse número 43 9 2 0 0 1 29 73 Eu quero incluir você em oração E você também poderá ser um ofertante nessa obra Mande uma mensagem dizendo Quero ser ofertante E você vai receber uma oração Uma resposta Através desse telefone Que Deus te abençoe poderosamente Lembre-se de deixar o seu gostei no vídeo Lembre-se de se inscrever Ativar o sininho E compartilhar com 12 pessoas Esta mensagem E você verá as maravilhas que Deus fará na sua vida Se você tiver tempo para ver mais um vídeo Pode clicar nesse vídeo que está aparecendo aqui Ele também pode abençoar a sua vida Fique com Deus Eu estou indo com Ele também E você também